Olá galerinha, bom hoje estou aqui para dar uma notícia que vai ter medo no canal, para quem não sabe o que é medo, é vídeo todos os dias às seis e meia da noite E eu estou triste assim porque eu quero dar uma notícia para vocês, bom galerinha, o paçoca foi me buscar na escola, mas minha avó deixou o portão, o portão aberto da casa dela e o paçoca fugiu Galerinha, se você é do Rio de Janeiro, por favor, se você é o paçoca, manda um e-mail para a gente, manda uma foto, sei lá, qualquer coisa Se você não sabe quem é o paçoca, é o meu cachorro e a minha avó dele vai estar aparecendo aqui Duda, não fica triste não, Duda, a gente vai encontrar o paçoca Duda, fica não, tá? Não precisa chorar não, filho Duda, peraí que eu vou beber água rapidinho, tá? Tá bom Pachaguinha! Eu levei o paçoca que está aqui Duda, olha quem está aqui, Duda Eu estava te trolando, Duda Ai, eu estava te trolando, Dudinha Hoje é primeiro de abril Hoje não, amanhã é primeiro de abril E esse vídeo vai para amanhã Primeiro de abril, dia da mentira Galerinha, eu escondi o paçoca para a Duda não ver Onde você escondeu ele? Na casa da vizinha Mas eu pedi a tia para poder guardar o paçoca lá Para dizer para a Duda que ele tinha fugido Você é malvada Você é malvada nada Você vai ver o que eu vou fazer o seu aniversário O meu aniversário? Você vai ver Duda E é que o aniversário do meu aniversário é amanhã Quer dizer, hoje, né mãe? Não, amanhã vai sair dia 1º Meu aniversário é dia 2 de abril Sim Você vai ver, mãe Que eu vou fazer o seu aniversário Me engança, não Vai ser o topo Galerinha, mas não foi boa a minha trollagem? Olha, eu falei para a Duda Que o paçoca tinha fugido E eu escondi ele Aí agora eu abri a porta Para fingir que ia beber água E o paçoca entrou no quarto da Duda Olha lá, mostra o paçoquinha Porque tem todo mundo querendo saber do paçoquinha, Duda Ah, gente E o canal do paçoca não acabou, tá? Aqui, tem uma pipinha O paçoquinha Olha, galerinha, como o paçoquinha está O pelo dele está caindo Ele está mudando Olha O pelo dele, galerinha Vai ficar lindo, né? Vai Ai, que lindo, meu Deus Então veja o vídeo Duda, consegui te trollar Uhul Então foi legal Ano passado eu consegui te trollar Dizendo que o canal acabou Se você não viu esse vídeo Vai estar aqui em cima na chat E esse ano eu consegui Dizendo que o paçoquinha fugiu Uhul 10 a 0 para a mamãe Você vai ver no seu aniversário Ai, Jesus Eu vou até me escondendo Senhorita mami Então, galerinha Deixa muito like nesse vídeo Porque eu estou muito Ai Porque eu estou muito feliz Que o paçoquinha está aqui E vai ter troco Se vocês querem Está aqui o troll e a mamãe Botem aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem Que o troll e a mamãe É um beijinho E E algumas trollagens Para eu fazer com a senhorita mami Tá, gente Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau Ah, também deixem Seguindo as redes sociais Ficando aí nesse vídeo Se inscrevam na casa E deixem só no vídeo Um super beijo Para todas as pessoas Que me assistem Me assistem Não, assistem a mamãe E tchau, tchau Tchau, tchau Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique na miniatura E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto